Nome Boa Este O Filho amado que Deus enviou A esperança viva que liberta Os homens pecadores É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz É impossível homem ir a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz Ele é a estrela da manhã A luz do mundo é o mediador O Nazareno é o meu suporte É também o rei do judeu É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz É impossível morrer a Deus Sem Jesus, o príncipe da paz